Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo, saia entre nós e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo, saia entre nós e o perigo. Que bênção, é terça-feira de Jesus das Santas Chagas, e Ele merece, Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, nosso Senhor Jesus, vitorioso sobre a morte, nas suas chagas gloriosas e benditas, nós colocamos a nossa vida nesta terça-feira, você que já participou da Santa Missa conosco, agora tem a oportunidade de continuar rezando. E olha só que bênção, o presente do Bom Dia Evangelizado de hoje para você, com esse ministério, mais do que especial, quero acolher com muita alegria, a Daila aqui na voz, nos teclados, seja muito bem-vinda. Que voz, hein minha irmã, parabéns. Temos aqui acompanhando o João no violão, e o Hugo no contrabaixo, olha só gente, isso traz no nosso coração a certeza de que para Deus é sempre o melhor, para Deus é sempre o melhor. Obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje, ajudar a gente a ficar mais perto de Jesus das Santas Chagas. Agora vem comigo, porque, meu irmão, minha irmã, nós vivemos neste ano, o ano dedicado a São Padre Pio de Pietreutina. Na festa das Santas Chagas, do ano passado, o Padre Reginaldo Manzotti nos convocou, e nos introduziu neste ano, um ano místico, um ano espiritual para a obra, onde o nosso intercessor, São Padre Pio quer, rezar por nós, cuidar de nós, e interceder ainda mais e com mais potência. Então a gente vai, durante todo este ano, no Bom Dia e Evangelizar, rezar a São Padre Pio. Em obediência e unidade ao pedido do Padre Reginaldo Manzotti. E aqui no nosso altar, a gente fez questão de colocar, diante da imagem de São Padre Pio, um pouquinho de terra. Por que um pouquinho de terra? Porque nós estamos pedindo a intercessão de São Padre Pio, para a terra prometida. O lugar onde nós vamos conseguir acolher cada vez mais pessoas. E eu tenho certeza que São Padre Pio, assim como aconteceu na vida dele, com a construção do hospital que ele fez em Pietrutina, em Pietrutina, aqui também na obra Evangelizar, nós vamos experimentar. Pela intercessão de São Padre Pio, a graça de Deus. Então eu quero convidar você a rezar comigo, a oração a São Padre Pio, pedindo a sua bênção, e a sua poderosa intercessão. Ó digníssimo São Padre Pio de Pietrutina, modelo de total confiança e entrega a Deus, fazei que eu, modelo de total confiança e entrega a Deus, fazei que eu saiba amar a Cristo, e a Santa Mãe Igreja, e seguindo o seu exemplo de vida, que eu possa percorrer os caminhos do Senhor, atento a sua palavra de vida eterna. São Padre Pio, ensinai-me a trilhar os caminhos de abnegação, e confiar mais em Cristo, buscando ser testemunha do amor de Deus, e aos meus irmãos, e pedir a vossa intercessão poderosa. São Padre Pio, rogai por nós. Amém. Deus está aqui, neste momento, Sim, Ele está aqui. Sua presença, é real em meu viver. Entregue, entregue para Jesus. Entregue, sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe a mim, aqui na TV Evangelizar, no Bom Dia Evangelizar, o teu sofrimento. O teu sofrimento. Escuta a letra dessa canção. Olha o que Deus está falando com você. Ele é o autor da fé, do princípio até o fim. Do princípio ao fim. Em todos os momentos da tua vida. Em todos os seus domingos. Essa palavra é pra você. E ainda se viria. Noite traiçoeira. Noite traiçoeira. Se a cruz pesada for. Se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar. Fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. É terça-feira. É carnaval. É dia de alegria. É dia de nós confiarmos em Jesus das Santas Chagas. Aquele que venceu a morte. E vai vencer também na nossa vida. Todos os obstáculos. E todas as dificuldades. É por isso. Que a gente está junto nesta manhã. E o pensamento do dia de hoje. Já pra iluminar esta terça-feira. É de São Beda. E olha só que coisa maravilhosa. Há três caminhos para o fracasso. Presta atenção meu irmão. Há três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe. Não praticar o que se ensina. E não perguntar o que se ignora. Olha se você não quer fracassar na vida. Você não pode fazer isso. Que pensamento maravilhoso. Nesta terça-feira. Eu quero convidar você a pegar o seu telefone agora. 0800 410 6060. Manda o seu pedido de oração para nós. Nós estamos aqui. Trabalhando. Estamos aqui para receber o seu pedido. Rezar por você. Nesta terça-feira. É véspera de quarta-feira de cinzas. Véspera de quaresma. O tempo favorável. Vou servir aqui um cafezinho para mim. Em homenagem ao Galo Joaquim. Em homenagem a você que acompanha a gente. Já participamos da Santa Missa junto. E agora a gente vai celebrar durante esta manhã. Muita graça. E muita benção de Deus. A paciência é a ciência da paz. Uma pessoa que é paciente. É uma pessoa que tem paz no coração. Então se você deseja ter paz. Pratique. Peça a virtude da paciência. Tá certo? Quem está acompanhando pelo Facebook. A gente está com audiência boa no Facebook. Eu quero que você fique comigo. Não sai daqui. Inclusive manda o link do Facebook. No grupo da família. No grupo do trabalho. As pessoas que estão acompanhando. Eu quero dar um bom dia aqui. Para Durvalina Neves. Que está acompanhando a gente. A Dalva Silva. A Maria de Lourdes Silva Nascimento. A Rosália. A Durvalina está pedindo aqui. Peço orações pela minha família. Meus filhos, netos e bisnetos. Vamos rezar sim pela senhora. E por toda a família. Tá certo? A Mariana Borges. Bom dia. Sou de São Gonçalo. Rio Abaixo. Me chamo Mariana. E peço por minha saúde. Meus filhos, netos, noras. Amém. Vamos rezar por você também. Vai compartilhando aí gente. A Solange. Bom dia Tiago. Deus abençoe o seu e o nosso dia. Amém Solange? Ó. Coloca aqui a cidade que você está falando. Para a gente poder mandar um abraço aí. Para a sua cidade. Tá certo? Agora Galo, Joaquim. Prepara o gogó aí. Porque nós vamos para a nossa escalada. É terça-feira de Jesus das Santas Chagas. Alegria no coração povo de Deus. Dia 13 de Fevereiro. Estamos ao vivo aqui na sede da TV Evangelizar em Curitiba. Estamos pulando o carnaval aqui ó. No bom dia evangelizar com muita alegria. É isso aí povo querido. Hoje nós celebramos o dia de São Martiniano. Sim, São Martiniano é intercessor pela vivência da castidade. Era procurado por seu dom de dirigir e aconselhar as almas. Curar os doentes e libertar as pessoas do demônio. Então nós pedimos a intercessão de São Martiniano pela pureza da nossa alma. Pela pureza do nosso coração. E que expulse de nossa vida tudo aquilo que não presta e que o mal bata em retirada. Tá certo? E hoje também é dia mundial do rádio. É gente. O rádio. Esse aparelhinho que faz parte da história e da vida de cada um de nós. O que seria da gente sem o rádio? Não é verdade? Tanto é que diziam quando a TV chegou que o rádio ia morrer. Não morre. Assim como a TV também não vai morrer de jeito nenhum. Porque a comunicação acontece de várias formas. E a gente vive dessa forma. A gente precisa de comunicar. A gente precisa de se informar. Então quero mandar um abraço a todos os radialistas do nosso Brasil. Joaquim, aquele canto especial para os radialistas que eles merecem. Eita pouco. E aí eu não posso deixar. Mandar um abraço para o meu querido padre Reginaldo Manzotti. Ele que está aí nas rádios de todo o Brasil. Com o programa Experiência de Deus. O programa de maior audiência no rádio. É o programa do padre Reginaldo. Padre Reginaldo, o senhor também é radialista? Tamo junto padre. É isso aí. E gente, agora é o seguinte. Hoje também, claro, não posso esquecer. Hoje é dia do carnaval. O Brasil está em festa. O mundo inteiro olha para o Brasil no dia do carnaval. Com suas cores, as suas belezas. Então é isso gente. É a representação da alegria do povo brasileiro que celebra o carnaval no dia de hoje. Agora, eu vou desejar um aniversário aqui para um time de cidades. É isso mesmo. Jesus tinha 12 discípulos, não é assim? Então, lá em Rondônia tem 12 cidades fazendo aniversário hoje. É isso mesmo. 12 cidades fazendo 32 anos. E eu vou citar essas 12 cidades, Joaquim. Presta atenção aí que eu vou fazer igual um narrador de futebol aí. É isso aí. Então, Campo Novo de Rondônia. Candeias de Jamari. Castanheiras. Corumbiara. Governador Jorge Teixeira. Ministro Andreasa. Mirante da Serra Montenegro. Rio Crespo. Seringueiras. Teobroma. Urupá. É isso aí. Parabéns para todas essas cidades maravilhosas da nossa querida Rondônia. Celebrando aniversário no dia de hoje. E também no Ceará, a cidade de Aquiraz. Acho que é assim que fala. Um abraço a todo o povo de Aquiraz. Acompanha a gente pelo canal 27.1. E completa hoje 323 anos de história. E parabéns para você que está fazendo aniversário no dia de hoje. Que Deus te conceda muita saúde, sabedoria, paz e alegria. Tá certo? Gente, olha só. Vem comigo agora. Porque a palavra de Deus vai falar para a gente hoje. Na verdade, é uma declaração de amor. Por mim e por você. O tema do programa de hoje é muito especial. Deus está contigo. Por mais que venham ventos contrários. Por mais que passemos por dificuldades. Essa certeza deve estar cravada no nosso coração. Deus está contigo. Jesus das Santas Chagas está com você nesta terça-feira. Olha só. Com essa imagem do fundo, né? Eu quero sair até aqui da frente para te mostrar. Essa imagem desse homem diante da cruz de braços abertos. Representa isso. É a liberdade de quem acredita e confia que Deus está contigo. Olha só que imagem bonita. Parabéns para a nossa equipe. Olha. Jesus das Santas Chagas. E a liberdade de todo aquele que confia em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Eu confio também na Sagrada Família de Nazaré. O mês de Fevereiro é dedicado à Sagrada Família. Você sabia disso? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Então vem comigo. Porque eu quero agora rezar por você. Diante de São José. Ele é o braço forte de Deus. A mão providente de Deus. Eu sempre digo para as pessoas. Quando estiver precisando de alguma coisa. Passando por alguma necessidade. Clame a São José. Diz na ladainha de São José, né? Que nunca se ouviu dizer. Nunca se ouviu dizer. Que alguém que tenha pedido a São José uma graça. Tenha ficado desamparado. Então se você precisa de algo hoje. Peça a São José. Nós da obra evangelizar. Estamos pedindo a São José. A providência para a nossa família evangelizadora. Nós precisamos aumentar o número de associados. Por quê? Ah Tiago, você precisa aumentar porque precisa de mais dinheiro? Não. Nós precisamos de mais associados. Porque são os associados que sustentam a obra evangelizar. E a obra evangelizar precisa avançar. Nós já estamos falando para mais de 2.700 cidades. Mas existem ainda muitas cidades que nós precisamos alcançar. Aumentar o sinal da TV evangelizar. Melhorar os nossos equipamentos. A produção de novos programas. Enfim. São tantas coisas que a gente precisa fazer. E somente com a tua ajuda. E se você, se na tua vida, a obra evangelizar, a TV evangelizar faz a diferença. Então chegou a hora de você dar o teu passo. Fazer a tua parte. Você associado ao missionário. Nos ajude indicando 3 pessoas. Quando você indica 3 pessoas para fazer parte da obra. Você está ajudando a obra a crescer. E olha só. Dessas 3 pessoas. Quando a primeira fizer o seu cadastro. Da sua contribuição. Você vai ganhar esse mimo de porta. É um mimo que vai colocar aí na sua porta. Dizendo que a tua casa está debaixo da proteção e do amparo de São José. São José providenciai. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que São José providencia na minha e na tua vida. Bom gente. Com esse ministério maravilhoso. Com esse presente que a gente ganhou hoje. A música é maravilhosa né gente. A música ela mexe com o nosso coração. Sabe. Ela vai abrindo. Tem gente que fala que onde a palavra não chega. A música alcança né. A música é como uma flecha. Né. Que quando é bem mirada. E ela acerta o alvo mesmo. E ali ela adentra. Ali ela abre. E faz com que a gente experimente mais a Deus. Então vamos aproveitar esse ministério maravilhoso. A gente vai para o intervalo. A gente volta rapidinho para a nossa reflexão no segundo bloco. Enquanto isso nós vamos ouvindo. Esse ministério maravilhoso. E acompanhando as imagens de Patos. Na Paraíba. Bom dia. Evangelizar. Povo que acompanha pelo canal 43. Um abraço ao nosso Bispo Heraldo da Silva. Bispo de Patos. Na Paraíba. Fica conosco o povo de Deus. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Venha derramar o teu sangue redentor. Estamos de volta. Imagens de Cianorte, Paraná. Povo que acompanha pelo canal 31.1. Um abraço a Dão João Mamede Filho. Bispo de Cianorte. E o Muarama. Bom dia. Evangelizar. Por tuas chagas de amor. Por tuas chagas de amor. Senhor Jesus das Santas Chagas. No teu lado aberto eu quero aqui entronizar. Todos aqueles que nos acompanham no Bom Dia Evangelizar de hoje. Todas as pessoas que estão necessitando da força que vem de ti Senhor. Todas as pessoas que estão hoje em ação de graças. Rendendo louvores e agradecendo por graças alcançadas. Quantos são os milagres. Quantos são os testemunhos de curas. Restaurações. Por essa devoção a Jesus das Santas Chagas. A capelinha de Jesus das Santas Chagas. Que percorre todo esse território nacional. Até mesmo fora do Brasil. Eu aproveito Jesus das Santas Chagas. Para colocar na tua chaga. Todos os nossos líderes mensageiros. Esses homens, mulheres. Que dedicam a vida a propagar a devoção às tuas Santas Chagas. Senhor. Vem sobre nós. Derrama o teu sangue precioso sobre as casas. As famílias. Os hospitais. Sobre o nosso trabalho. Sobre o ganha-pão de todas as pessoas que estão acompanhando o Bom Dia Evangelizar hoje. De todos os cantos do nosso Brasil. Senhor Jesus das Santas Chagas. Nos abençoa. E nos cura. Toca as nossas chagas. Com as tuas chagas. Gloriosas. Gente. É uma benção tão grande para nós. Poder propagar uma devoção como essa. Uma devoção tão antiga. E tão nova na igreja. A devoção a Jesus das Santas Chagas. Você sabe que aqui na TV Evangelizar. Na terça-feira nós propagamos a devoção. Mas a gente sempre traz também a Santa Missa. Transmitida de algum outro lugar do Brasil. Esse também é o nosso chamado. É mostrar a riqueza e a beleza da nossa igreja. Não é só aqui o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Porque a graça acontece no Brasil todo. Em todas as Santas Missas. Que são rezadas em santuários, igrejas, capelas. E hoje a gente traz para você. Às 19 horas. A Missa. Direto do Santuário de Nossa Senhora. De Aparecida em Londrina. Então mais uma transmissão. Nacional da TV Evangelizar. A Missa será presidida pelo Padre Rodolfo. E a celebração começa às 19 horas. Você não pode perder. E isso é mais uma coisa que você associado. Missionário da obra Evangelizar. Possibilita a gente fazer. Transmitir Santa Missa. De vários dos lugares do Brasil. Eu lembro do Padre Reginaldo Manzotti. Numa das lives. Pedindo ajuda para a compra da nossa unidade móvel. Você está vendo aí. O que a gente pode fazer através da nossa unidade móvel. Através dos equipamentos. Que a gente vai a todo dia melhorando aqui. Pela intercessão de São Pio nesse ano. A gente vai muito mais longe. A gente vai alcançar muito mais corações. Porque São Pio é o intercessor da obra. E esse ano de São Padre Pio. É ano da vitória. Para nós. Aqui na obra Evangelizar. E também na tua vida. Tá certo? Agora vamos lá para a nossa reflexão. Meu irmão, minha irmã. Pega a sua palavra. O livro é Isaías. Capítulo 43. Do versículo 1 ao versículo 5. Declaração de amor de Deus. Para mim e para você. Na palavra de Deus. Você quer ouvir? Deus se declarando para você. Então prepara o teu coração. Prepara o teu coração. E escuta o que Deus tem a falar para você. Nesta palavra. Isaías 43. Versículo 1 a 5. Bom. Vou começar pelo título. Que a Bíblia da Ave Maria traz para a gente aqui. Deus vai restaurar Israel. Sua testemunha. Eu posso mudar esse nome aqui. Israel pelo meu nome. Eu posso mudar esse nome Israel. Pelo teu nome. Então você muda aí. Eu vou dizer assim. Deus vai restaurar Tiago. Sua testemunha. Deus vai restaurar você. Testemunha de Deus. Escuta então o que ele tem para te dizer. E agora eis o que diz o Senhor. Aquele que te criou Jacó. E te formou Israel. Nada temas. Pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome. És meu. Se tiverdes de atravessar a água. Estarei contigo. E os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo. Não te queimarás. E a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus. O Santo de Israel. Teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate. A Etiópia e Sabá em compensação. Porque és precioso aos meus olhos. Porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti. Entrego nações em troca de ti. Agora escuta esse último versículo. Fica tranquilo. Pois estou contigo. Fica tranquilo. Pois estou contigo. Do Oriente trarei sua raça. E do Ocidente. Eu te reunirei. Essa é para nós palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra enche o nosso coração. De amor. Essa palavra enche o nosso coração de uma certeza. Deus não se cansa de nos amar. O anúncio de hoje. É que Deus te ama. E o amor que Deus tem por você. É um amor incondicional. E intransferível. É um amor pessoal. Ele ama você. Ele ama a mim. A cada pessoa Ele ama de uma forma diferente. A cada pessoa um amor individual. E olha o que Deus disse para mim e para você. É precioso aos meus olhos. Talvez o mundo não te ache precioso. Na verdade. Nós cada vez mais nos tornamos descartáveis para o mundo. A gente só vale alguma coisa quando a gente tem posses. Quando a gente tem alguma coisa. Mas para Deus não. Para Deus nós somos preciosos. O que na tua vida te faz sentir amado? Quais são as situações na tua vida que você se sente amado? Eu me sinto amado por exemplo quando meus filhos vêm me abraçar. Quando eu recebo um beijo no rosto do meu filho. Aquele abraço de manhã ou então na hora de dormir. Eu me sinto amado quando eu olho para um amigo e recebo um bom dia. Verdadeiro. Eu me sinto amado. Quando eu posso ajudar. Quando eu posso praticar a caridade. São muitas as formas de nos sentir amados. E como a gente se sente amado por Deus? Quando a gente coloca o nosso coração. Diante deste Deus. Porque Deus ele nos ama gratuitamente. Toda hora. Todo tempo. Todo dia. Sabe meu irmão, minha irmã. A gente muitas vezes fica mendigando o amor dos outros. Quantas pessoas vivem escravizadas. Mendigando o amor do marido. Da esposa. Da pessoa que ama. Ou mendigando o amor dos outros. Você não precisa mais disso. Porque Deus te ama a todo tempo. Deus te ama a todo instante. Você quer saber um sinal? Você quer saber um sinal? Acho que é o sinal mais verdadeiro. O que exprime da melhor forma. Esse amor de Deus na nossa vida. O que vem ao teu coração quando você vê essa imagem? Lembra que eu te perguntei. O que é que te faz sentir amado? Olha para Jesus agora. Nesta cruz. Há como não se sentir amado? Ao olhar um Deus. Que se faz homem. Que se rebaixa a nossa altura. A nossa pequenez. Para nos ensinar. Que o amor vale a pena. Não sendo bastante. Ele se entrega. E morre numa cruz. Por mim e por você. Esta imagem. O Cristo crucificado. É o amor de Deus revelado à humanidade. Hoje. Nesta terça-feira das Santas Chagas. Nós contemplamos o resultado. Desta cena. Olha só que imagem bonita. É isso mesmo. As Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus. São o amor de Deus impresso. Nas Chagas de Nosso Senhor. Para nos fazer lembrar. Que aqui na cruz. Ele se entregou por nós. Mas veja. Que na imagem de Jesus das Santas Chagas. Esse amor se revela de forma diferente. Esse amor se revela vitorioso. O amor de Deus é vitorioso em nossa vida. Porque Jesus das Santas Chagas. Está à frente. Da pedra. Da pedra que tapava. O seu sepulcro. Então meu irmão. Minha irmã. As Chagas de Nosso Senhor Jesus. Representam. A vitória. A vitória na minha e na tua vida. Então quando eu disse para você. Que o tema do programa de hoje. É Deus está contigo. É porque ao olhar. As Chagas de Nosso Senhor Jesus. Nós entendemos e compreendemos. Primeiro. Que Deus nos ama. Que Deus se entrega por mim e por você. E que Ele venceu a morte. E que Ele continua com as Chagas impressas. No seu corpo. No seu corpo ressuscitado. Para lembrar a mim e a você. Que dessas Chagas. Vem este sangue que cura. Vem este sangue que liberta. Então não há o que temer. Então não há o que temer. Há uma restauração acontecer na minha vida e na tua. Hoje é véspera de quarta-feira de cinzas. Nós vamos adentrar a quaresma. Este tempo espiritual. E eu digo para você. Se você viver a quaresma com o teu coração. Se você viver a quaresma de verdade. A tua vida vai ser transformada. Não há como passar pela quaresma. Sem ter uma vida nova. Porque essa é a experiência que nós vamos viver. Nós vamos passar pelo deserto. Quarenta dias jejuando, clamando, sendo tentado. Resistindo. Mas quando chegar o tempo da cruz. Nós vamos seguir segurando. Levando a nossa cruz. Porque no domingo Jesus ressuscita. Porque no domingo é vitória sobre a morte. Porque na Páscoa nós celebramos isso. E isso acontece na minha e na tua vida. Deus está contigo. Deus é por você. Deus te ama. Lembra no começo da palavra. Quando diz eu te resgato. Eu te chamo pelo nome. Você é de Deus. Há uma pertença. Por mais que o mundo muitas vezes fala assim. Você é o dono da tua história. Você é o dono da tua vida. Entre tantas outras frases que não convém falar. Mas eu digo para você. O dono da tua vida é o Senhor. O dono da tua vida é o Senhor. Ele dá, ele toma. Lembra. Do pó viemos ao pó voltaremos. É o amor de Deus que nos sustenta nessa terra. Então meu irmão e minha irmã. Além de tudo isso. Além desta presença de Deus. Todos os dias na nossa vida. Além deste amor que Ele derrama diariamente sobre nós. Além de Ele ter morrido numa cruz por mim e por você. Ter ressuscitado. Vencido a morte. Ele ainda diz na sua palavra. Pedir e recebereis. Ou seja. Não há nada. Que não possa ser realizado. Não há impossível que não possa ser realizado por este Deus. O padre Reginaldo Manzotti nos inspira todos os dias. Peça. Peça e você vai receber. Jesus das Santas Chagas tem derramado graça. Cura, restauração e milagre. Por isso eu quero com você nesta manhã. Pedir e clamar. Porque nós vamos receber. Este Deus poderoso. Que nos ama. E que diz. Eu dou o Egito em tua troca. Eu dou terras por ti. Porque és precioso aos meus olhos. Então confia em Deus. Confia neste Deus. E acredita. Tudo o que pedidos. Em nome de Jesus. Você vai receber. Com esta canção. Eu quero rezar com você. Confirmando em nosso coração. Esse amor que Deus tem por nós. Peça. Peça. Clame. E você receberá. Porque Deus te ama. E está contigo. Há uma promessa que quer. Se cumprir. Em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. 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 0800, 410, 60, 60, 60. Peça. E você receberá. Os mares. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar milagres nesse lugar. Se eu orar. Se eu orar. Se eu orar. Se eu clamar. As muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar. Se eu clamar. As muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. E assim nós estaremos diante da cruz. De braços abertos. Libertos. E na certeza. De que a graça de Deus nos alcançou. Porque Deus está contigo. E porque Deus te ama. Essa é a notícia. Essa é a boa nova. Deus está contigo. Deus te ama. Amém? É com essa alegria. E é com essa certeza. Que a gente segue. O bom dia evangelizar. E a nossa programação. Neste dia de hoje. Deus está contigo. Deus te ama. Jesus te ama. E você quer ver um sinal disso? O mundo. O Brasil hoje vive a festa do carnaval. Desde sexta. Até hoje. O Brasil todo nessa alegria. E na igreja católica também. A igreja católica também celebra. E a gente quer mostrar um pouquinho para você. De como está acontecendo. O carnaval católico aqui em Curitiba. O Gabaon. Hoje é o último dia. Tem a missa de encerramento. E a gente vai mostrar um pouquinho. Como que está sendo. O Gabaon 2024. Vamos ver. É isso aí gente. Termina na próxima terça-feira. Dia 13. Mais uma edição do Gabaon. Mas ainda dá tempo de você aproveitar com a sua família. Esse carnaval 100% católico. Promovido pela RCC. Renovação carismática de Curitiba. O evento reúne os fiéis nesse feriado. No ginásio do Tarumã. Na capital paranaense. Para uma expressão fervorosa de fé. Por meio de pregações. Orações. Louvores. Apresentações musicais e de dança. E por aí vai. Em 1990. Um grupo de amigos resolveu festejar o feriado de carnaval de uma forma diferente. E há 34 anos é assim. Milhares de pessoas se reúnem aqui em Curitiba para celebrar com alegria o Gabaon. A vitória do povo de Deus sobre a iniquidade. Jesus é o verbo encarnado, né? Então nós celebramos justamente a presença de Jesus que veio até nós, veio até a humanidade para nos salvar, nos redimir. E não há maior alegria do que estar com Ele e de nos reunirmos para festejar, se alegrar. Além da parte eucarística e de reflexão, o evento ainda conta com orientação espiritual, adoração ao Santíssimo, praça de alimentação e estandes de várias congregações vocacionais parceiras. Tanto para quem vem sempre, como para quem está vindo pela primeira vez, a sensação é de espírito renovado e de gratidão. Já sou macaca velha aqui, desde os primeiros a gente já participa do Gabaon. Aí eu estou achando muito legal, é uma sensação muito diferente. Eu fui para a JMJ e me conectei com Deus. Então aqui eu sinto a mesma sensação de me conectar com Deus, de sentir a presença dEle e poder agradecer por tantas graças que Ele me deu. Esta festa, ela tem esse caráter de preparação para depois adentrarmos neste período onde há um recolhimento maior, há um convite à caridade, um convite à penitência. E o Carnaval Católico, já com 35 anos de tradição, trazendo multidões das pessoas da cidade, mas principalmente o jovem, que vem aqui por quatro dias para rezar, para estar junto com as suas famílias, com seus amigos. O Gabaon também é uma excelente oportunidade para os fiéis se prepararem para o período da quaresma e levarem para toda a comunidade o tema que será trabalhado na edição desse ano da Campanha da Fraternidade. Essa realidade da fraternidade, cuja fonte e origem é a nossa condição humana e filiação em Deus, somos irmãos. E olha só que festa! O público jovem se destaca e envolve pessoas de todas as idades a celebrarem com alegria e vigor, oportunidade ímpar de compartilhar suas experiências na fé, fazer novas amizades e simplesmente se divertir aclamando a Cristo. Ainda dá tempo de você participar do Gabaon 2024. Os ingressos têm preço único de R$ 5,00 e crianças até 12 anos não pagam. A programação completa você encontra nas páginas do evento e também da RCC Curitiba nas redes sociais. Dá para você aproveitar ainda. Tivemos um probleminha aqui, mas o programa não vive assim mesmo. A gente vai, né? É desse jeito aí, gente. Então, ó, vai para o Gabaon, dá tempo de você participar ainda, tá bom? É uma maravilha o Carnaval Cristão do Gabaon aqui em Curitiba. Evento promovido pela Renovação Carismática Católica. Aliás, estão de parabéns, meus irmãos, pela organização. Realmente um evento fantástico. E, gente, vamos aproveitar esse ministério maravilhoso aqui com a Daila, o João e o Hugo. Olha, parabéns, lindo mesmo. Enquanto nós vamos ouvindo o ministério cantar, nós vamos para o intervalo terceiro bloco. Tem muita coisa boa para a gente viver. No Bom Dia Evangelizar. E a gente vai acompanhando as belíssimas imagens do nosso querido Rio de Janeiro. É isso aí, povo querido e amado. Sobre as bênçãos do Cristo Redentor. A gente segue no Bom Dia Evangelizar. Faz numa gota do teu sangue. E eu serei curado. E eu serei curado. Faz numa gota do teu sangue. Rio de Janeiro, 40 graus. Olha só que bênção. Faz numa gota do teu sangue. Um abraço ao Cardeal Urani, João Tempesta. Povo do Rio, nosso abraço. Faz numa gota do teu sangue. Tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Bom dia Evangelizar. Estamos de volta. Imagens de Joinville, Santa Catarina. Povo querido e amado. Bom dia Evangelizar. Tomo posse da bênção de hoje. Um abraço a Dom Francisco Carlos Bach. E vamos tomar posse da graça de Deus na nossa vida. Tomo posse da graça de Deus na nossa vida. Há sempre um milagre. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Um abraço a Lúcia Plácido de Porto Alegre, acompanhando o Bom Dia Evangelizar. É libertar e curar toda a fé de mim. Sandra Maria Caruaru, Pernambuco. Vamos tomar posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eita bênção, a gente toma posse mesmo de toda a graça na nossa vida. Olha aqui ó, Lúcia Plácido lá de Porto Alegre está dizendo aqui ó. Cláudio e Adriane rezando por você. Ó, o povo reza mesmo aqui gente. A Jacirene Rabelo, bom dia Tiago. Gratidão a Deus por tudo. E que tenhamos um dia abençoado. Amém. Ela é de Morada Nova no Ceará. Povo do Ceará, o nosso abraço. Os povos de Caruaru também acompanhando em peso aqui o Bom Dia Evangelizar. Nazaré Alencar pedindo a bênção de Deus sobre a vida dela. O Cristiano Alves, a Cleusa dos Santos. A minha querida Maria Augusta de Fortaleza. Bom dia Maria Augusta. A Vita Rodrigues, gratidão pela restauração da saúde do meu pai. E que a cada dia vai ser melhor em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Temos que agradecer também né. A Irene Pereira, tá aqui pedindo oração por toda a humanidade. Tá certo. A Fátima lá de Fortaleza também. Diz que tá chovendo lá, mas o calor tá passando. É isso aí gente. Vamos que vamos junto. Vai mandando aqui pra mim. Qual é a cidade que você tá falando. A Nath Pereira tá aqui mandando um abraço também pra Nath Pereira. Olha só. O pessoal tá elogiando o Ministério de Música aqui ó. Lindo e maravilhoso. Coisa boa viu. Parabéns gente. É lindo mesmo gente. A música quando é bem tocada, quando é bem ministrada. Ajuda a gente a chegar mais perto do coração de Deus. Agora eu tenho um convite muito especial pra você. Vem com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil. Sim. Egito e Israel. Então vem junto com a gente. A Peregrina Brasil. O padre Luiz Erlin. E o casal Ricardo Sa e Helena Sa. Serão 13 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia. E na cultura desses dois países. No Egito conheceremos as pirâmides de Gizé. A Esfinge. A igreja da Sagrada Família. Onde eles ficaram escondidos. Por três meses fugindo do rei Herodes. Monte Sinai e outras passagens bíblicas. Iremos a cidade de Alexandria. Ao norte do Egito. Onde visitaremos a nova biblioteca. O pilar de Pompeu. As catacumbas de Com. A fortaleza e os jardins do palácio Montaz. Em Israel. Nós visitaremos a cidade de Nazaré. Onde aconteceu a anunciação do anjo a Nossa Senhora. O Monte Carmelo. A Cesareia Marítima. Caná da Galileia. Cafarnaum. Bem-aventuranças. Jericó. Mar Morto. Jerusalém. O local também onde Maria visita a sua prima Isabel. Belém. O local do nascimento de Jesus. O Santo Sepulcro. Monte das Oliveiras. E o Cenáculo. Mas. O ponto alto dessa peregrinação. Acontece em Nazaré. Na Basílica da Anunciação. Onde o padre Luiz Elim. Vai dar início a novena. Nove meses com Maria. Então você não pode perder. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. E conhecer a vida dos santos. Afinal. Somos todos peregrinos. Peregrina Brasil. Realizar o seu sonho. É a nossa missão. Está aí na tela para você. Telefone. O site da Peregrina Brasil. E a saída dia 18 de Março. Está certo? Vamos junto. Peregrinar. Porque peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Povo querido. Olha. Esse mês de Fevereiro. É dedicado a Sagrada Família. Você sabia disso? A igreja dedica cada mês do ano. A uma devoção. E esse mês de Fevereiro. Nós queremos consagrar as nossas casas. Consagrar as nossas famílias. A este modelo. A Sagrada Família de Nazaré. E para a gente aprender um pouquinho mais. Sobre a Sagrada Família. Com muita alegria. Eu quero convidar você a participar comigo. Eu tenho aqui a presença. Via meeting. Do meu querido amigo. Amigo da TV Evangelizar. Da obra Evangelizar. Padre Lucimar Assis. Que saudade do Senhor. Padre. Está em missão. Está aí. Em nova paróquia. Bom padre. Uma alegria receber o Senhor. Aqui no Bom Dia Evangelizar. Seja sempre bem-vindo. A casa é sua. Muito obrigado Tiago. Agradeço a todos. A todos. Da TV Evangelizar. Como é bom saber que... Deus. Ele é bom. É maravilhoso. E eu quero, assim, já no início deste dia, desejar a você, você e a sua família, um feliz e santo dia. Que realmente nós possamos vivenciar este dia como se fosse o último e o primeiro da nossa vida, para que nós possamos dar o nosso melhor, sempre o nosso melhor. Para quê? Para que possamos ver Deus no nosso irmão, na nossa família. Dá sempre o melhor. Eu creio que cada um quer dar o melhor para Deus. Pois então você, ao ver alguém, um familiar, um membro da tua casa, dê o melhor. Assim como neste momento, nós vamos te dar o melhor. O melhor. Que está perto do Senhor Jesus. Está perto do Senhor. Ou seja, essa intimidade com Ele é a que nos faz realmente encontrar a paz. E é o que nós vamos fazer ao longo desta manhã. Amém, Padre Lucimar. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor. Por que que fevereiro é escolhido como mês da Sagrada Família, Padre? Olha, vamos já ir para os preâmbulos, né? Nós vivemos aqui no mês de dezembro, algo precioso, né? Em toda a igreja. Que foi justamente o Natal. Essa presença viva, né? No mês de janeiro, a igreja, ela dedica ao Santíssimo Nome de Jesus. Que tem até uma missa própria para o Santíssimo Nome de Jesus. Esse Deus que salva, o Yeshua. E em fevereiro, continuando esta reflexão da família, a igreja, ela sentiu a necessidade de ir meditando sobre a família. Lembrando que no dia 2 de fevereiro, temos algo precioso. Que é a apresentação de Jesus no templo. Ou seja, a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, que vão ao templo. E ali apresentam a Jesus. Olha só a beleza. Depois de 40 dias do nascimento de Jesus, ele é apresentado. Ele já é consagrado, porque é o Filho de Deus. Mas hoje, podemos dizer, esse dia 2 de fevereiro, se apresenta. Por isso que, nesse mês de fevereiro, a igreja, como ela é mãe, ela é sábia, ela oferece a todas as famílias esse modelo. Como modelo de família, para que nós possamos pedir a Deus que a nossa família também seja uma Sagrada Família. E aqui, Tiago, tem um detalhe, né? Sagrada. A família de Jesus é Sagrada. A sua família, meu irmão, minha irmã, a sua família também é Sagrada. Sabe por quê? Porque é querida por Deus. Por isso que, neste mês de fevereiro, ame a sua família. Que, neste mês de fevereiro, você possa realmente fazer com que a tua família, ela seja querida. Reze pela tua família. Eu não sei como está a tua família, não sei. Pode ser que ela esteja passando por alguma dificuldade. Mas que você veja, nesta dificuldade, algo para poder ajudar. Que você veja, nesta dificuldade, um caminho de santificação, de renovação. Como é bom que nós possamos olhar para uma família que Deus nos deu e pedir a esse Deus que a minha família também seja assim, santa, sagrada. Que nós possamos realmente, neste mês, pedir esta graça. Amanhã, nós vamos começar um novo tempo litúrgico. É um tempo especial de conversão, de mudança. Peça essa graça à mudança e à transformação da tua família. Não desista da tua família, porque Deus não desiste de nenhum de nós. Porque nós somos especiais para Ele. Por isso que eu digo a você, que neste mês, você possa olhar para a tua família e agradecer a Deus. Por mais que ela não seja um exemplo para as outras famílias. Mas é a tua família que você possa dedicar a ela. Que você possa abraçá-la. Assim como tem aquela música do Tiago Brado, Verdades do Tempo. Abrace, ame, perdoe hoje. Sabe por quê? Porque pode ser que amanhã seja tarde. É hoje. Hoje é o tempo de você poder amar a tua família. Abraçar a tua família. Que você possa realmente pedir perdão. Quantas famílias estão necessitando, neste momento, de um abraço, do perdão, de uma palavra amiga. Quantas famílias. Por isso que é tão bom que nós olhemos para esta família santa. Simplesmente olhar, contemplar e pedir, Senhor, Fazer da minha família um lar, como o lar de Nazaré. Que linda essa frase, Padre. Que a gente possa, de fato, né? Olhar para a Sagrada Família de Nazaré e querer imitá-la em todas as suas virtudes, em tudo que ela representa para nós. Padre Lucimar, foi uma alegria receber o Senhor aqui no Bom Dia Evangelizar. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua vida, pela sua missão, pelo seu sacerdócio. Tá bom? Que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida. Muito obrigado, Padre. Amém. Deus abençoe a todos. Até mais. É isso aí, gente. Sagrada Família de Nazaré. A minha família, vossa. É coisa boa, gente. Mês de Fevereiro, consagrado. A Sagrada Família de Nazaré. Bom, ontem, a gente já mostrou para você. Começamos a mostrar aqui uma série de reportagens. feita pelo meu querido amigo Ricardo Vilches, mostrando para a gente a história da Lapa. É uma cidade que fica a 60 quilômetros de Curitiba e tem muita história para contar. Inclusive, eu convido você a conhecer. Tá certo? E hoje, a gente continua aprendendo mais. Hoje, o Ricardo Vilches vai mostrar para nós o maior santuário do mundo dedicado a São Benedito. Vamos acompanhar. Na primeira reportagem sobre a Lapa, mostramos a história por trás da simples igreja matriz da cidade. Uma construção de 1870, feita em taipa pelas mãos dos escravos que trabalhavam na lavoura da erva mate. A primeira parte, que é depois desse púlpito aqui, ela era reservada para a nobreza, as pessoas de posse aqui na cidade. Percebam que são aqueles lugares mais próximos ao altar, mais próximos da celebração. E a partir desse púlpito, para cá, ficavam aquelas pessoas ditas comuns aqui da Lapa. Como, por exemplo, os comerciantes, também os agricultores. Mas tem um terceiro ponto, a terceira parte da igreja, que é também muito importante. E nos tempos de hoje, muito curioso explicar também. Este outro ponto aqui, que é um ponto mais reservado, que só tem essa porta. Esse local, pequeno, apertado, era reservado para os escravos. A matriz ficou pequena para a cidade, a 60 quilômetros de Curitiba. A Lapa não parou de crescer e precisava de um lugar mais amplo para a devoção católica. E se era espaço que faltava, está aí o maior santuário do mundo dedicado a São Benedito. Já por fora, toda a imponência do prédio concluído em 1960. Cúpulas laterais, torre central no ponto mais alto da cidade e o olhar zeloso de São Benedito. Dentro do santuário, todo turista vai descobrir que a obra foi uma realização da comunidade. Os vitrais temáticos com a história dos santos, trazem o nome das famílias que ajudaram na construção. O mesmo acontece com os donativos mais simples. Os bancos também trazem a identificação nas placas de quem fez a doação. Envolver e incentivar essa campanha foi obra do padre que mais tempo celebrou missas na Lapa. O monsenhor curitibano Henrique Fallers serviu a paróquia por quase 50 anos. Seus pertences da época estão expostos e seus gestos concretos estão espalhados pela cidade. Da casa de acolhida ao visitante, aos movimentos de caridade, de arrecadação e distribuição de comida. O monsenhor foi uma pessoa aqui na Lapa que chegou aqui e com a sua simplicidade de parco e de conduzir a paróquia, ele cativou as pessoas, é uma pessoa muito carismática. Por isso que a gente tem tudo isso aqui guardado dele, os paramentos, os bens que ele tinha, o que ele usava. E eles, existe um projeto uma hora e ainda a gente vai construir um museu para ele. Seja um local de conhecer, principalmente para turistas que vêm visitar lá, para o santuário, conhecer esse bem que ele deixou para a comunidade. Um dos orgulhos do monsenhor foi recuperado mais recentemente, o órgão de tubos construído por um brasileiro filho de alemães. Existem menos de 400 destes no país. E este aqui está inteirinho, recuperado por professores e alunos da Universidade Federal do Paraná. A diferença do som é perceptiva mesmo para os leigos em música. O som é produzido pela passagem de ar comprimido pelos tubos, de diferentes tamanhos e também de diferentes sons. Entre os amantes da história da música, o órgão de tubos é chamado de Rei dos Instrumentos. Um título concedido pelo compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Enfim, um espaço completo, tanto para a acolhida dos fiéis, como para a história da Lapa. A comemoração de São Benedito é dia 26 de dezembro. Inclusive, nós no santuário também fazemos os festejos, celebramos. Por conta, justamente aí, dentro da história, que ligando ao tempo da escravidão, no dia 25 de dezembro os escravos trabalhavam para os senhores, serviam as mesas. Enquanto que, no dia 26, os próprios escravos podiam celebrar, descansar e comer, aproveitando daquilo que sobrou do dia 25. Na próxima reportagem sobre a Lapa, vamos detalhar um episódio histórico que completa 150 anos em fevereiro, o Cerco da Lapa, e a importância dessa sangrenta batalha para a história do Brasil, a manutenção da República e as fronteiras do país como hoje conhecemos. Lindo, né, gente? Parabéns, Ricardo. Ó, que sério, hein? Já estou ansioso para ver a próxima. É isso aí, povo querido. Lembrando você que o YouTube da TV Evangelizar, você acessa lá e encontra todas as matérias para que você possa compartilhar com as pessoas que você conhece. O Evangelizar também ensina, também informa, também traz conteúdo de informação para você e para a sua família. Agora, eu quero convidar você que é devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você sabe que toda quarta-feira, nós transmitimos aqui pela TV Evangelizar, é transmissão nacional, está aí as imagens, né, da novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, direto do santuário, aqui no Alto da Glória, em Curitiba. Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde passam todas as quartas-feiras, milhares de pessoas, são muitos os testemunhos, muitas as graças alcançadas e na quarta-feira, às 11 horas da manhã, você acompanha. Então, amanhã eu te convido, é quarta-feira de cinzas, é um tempo favorável e nós vamos rezar também a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 11 horas da manhã, com transmissão nacional pela TV Evangelizar. Quem vai celebrar amanhã é o Padre Joaquim Parron. Então, não perca essa chance, né, de render graças e pedir a intercessão da Imaculada Virgem Maria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É isso aí, gente, que alegria. Terça-feira das Santas Chagas, terminando o Bom Dia Evangelizar, tem oração da manhã, depois o programa Com a Palavra, com o meu querido amigo Padre João Marcos Polo, que já está aqui se preparando para esse programa de hoje. E durante todo o dia, nós vamos mergulhar nessa experiência com Jesus das Santas Chagas, com muita alegria, porque hoje é feriado, então, você que está em casa acompanhando, vamos rezar junto, vamos ficar junto, aqui na programação da TV Evangelizar. Eu quero aqui agradecer, de forma muito especial, esse ministério abençoado. Olha, parabéns, vocês cantam aqui na missa também, sempre ao meio-dia, né? Mas sejam muito bem-vindos, espero vocês mais vezes aqui no Bom Dia Evangelizar. Que Deus continue abençoando a voz, o talento de vocês, para que a música possa continuar, né, tocando o coração da gente. A gente tem hoje, chamou muita atenção a presença do baixo aqui, né, do contrabaixo aqui, com o Hugo tocando. É isso, gente, os instrumentos na história da salvação, né, um baixo acústico. Faz um sonzinho aí no baixo acústico para nós sentiremos aí, ó. Aí, ó, gente, ó, para quem nunca viu, olha que coisa linda, né? Então, a música tem esse poder de tocar o nosso coração. A gente vai ficando por aqui, nesta terça-feira das Santas Chagas, pedindo, pedindo que a tua vida, que os teus pedidos também, sejam colocados aqui, ó, no lado aberto de Jesus, na chaga de Nosso Senhor. Um ótimo dia para você, Deus te abençoe, te espero amanhã, bom dia. Evangelizar amanhã é especial da campanha da fraternidade, então eu te espero amanhã. Fique com Deus e com as imagens de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom dia, evangelizar. A ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio, ele é o Senhor. A ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio, ele é o Senhor. A ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio, ele é o Senhor. A ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio, ele é.